o salve salve amigos sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal do índio celso knife aí com vocês agora o nome é o canal do índio né mas é é celso knife aí né apesar de passar um tempo aí longe do canal sem trazer vídeos novos sempre está por aqui é trazendo coisa nova né de vez em quando não com a mesma frequência de antigamente mais está voltando aí e hoje pessoal vou tá trazendo um vídeo aí né continuando a série aí dá a nossa playlist aí nossa série de dicas de jogos de aplicativos mobile né é mostrando aqui alguns jogos né e alguns jogos interessantes e e aplicativos né entre eles aqui a peraí ok vou tá mostrando um pouco desse jogo aqui bem interessante que é o o leite terá fita escolher aqui um outro o que é sim ok beleza é um joguinho aí dá pra android né eu tô aqui na eu tô aqui usando emulador no pc e aí você pode tá jogando também usando aí o o emulador no caso eu tô usando aqui o mesmo né pode tá baixando aí a internet e colocar aqui tela cheia e o life terá fita tava ele esse jogo que ele saiu aí um tempo atrás e tava todo em japonês aí o chinês uma coisa não sei se é coreano japonês uma dessas uma dessas uma dessas parada aí mano do países asiático aí mano xing ling e agora saiu né é inglês né interessante jogo que é de sobrevivência né traz o tema aí de zumbi também e eu achei bem interessante que é um jogo que você pode inclusive tá jogando no modo cooperativo no modo cooperativo eu não sei se tem teste eu não sei eu dei uma olhada aqui eu não sei se eu configurei corretamente mas vou estar mostrando pra vocês aqui vou mudar você pode mudar aqui e criar seu personagem ó na face ó deixar esse aqui ó deixar essa aqui biquinho ó vou colocar aqui colocar aqui o canais ok Você dá um ok aqui E você pode Você escolhe aqui um Um companheiro Que é um cachorro Pastor alemão aí Vira camburão Ah Você pode escolher Pastor alemão, doberman Coleira Só tem duas cores Azul e vermelho aqui Tem um labrador também O labrador é cachorro de Nutella Então eu não vou Cachorro de Nutella Tem que ser um pastor alemão Capa preta Cadê Pastor alemão, capa preta Aqui Você coloca também O nome do Do seu cachorro Para acompanhar você Colocar Dog Knife Não me coloquei aí Vamos ver se foi Pronto Eu cheguei O pessoal O pessoal estava Jogando agora há pouco E eu vi algumas pessoas Pedindo ajuda Eu não sei se está em teste Não sei se está funcionando Já Né? Esse modo cooperativo Né? De sobrevivência Tanto que eu não vi Nenhum lugar Para você pagar Né? Para desbloquear Algumas Algumas Funções do jogo Não sei Eu vou escolher Qualquer coisa Aqui Eu tenho problema Com o inglês Né? Aqui O que eu fiz Aqui Para Para poder Me guiar mais Eu baixei Eu baixei O tradutor Para Android No celular Então eu coloco aqui Tiro a foto E papum Aqui ó Tem o modo cooperativo Não sei se está funcionando Pessoal Deixa eu ver aqui Tem um Pera aí Tem um código aqui Para você copiar Vou colocar aqui Ctrl V Vamos ver se vai Está dando código inválido Cara Não sei porquê Código inválido Eu acho que esse modo O online Não está funcionando Não Vamos lá Modo cooperativo Só está funcionando O modo Single Mas inclusive Eu vi algumas pessoas Pedindo ajuda Lá Deixa eu ver aqui Ó Ele não está indo Eu acho que não está funcionando Não O que eu vou fazer Eu vou abrir aqui O modo Single play Mas inclusive É interessante Eu vou mostrar para vocês Que dá para Que consegue Inclusive Mandar algumas mensagens Para algumas pessoas Que estão jogando também Mas até então Eu não consegui Espera aí Espera aí Opa Começando total ação Aqui Espera aí Vou aumentar um pouco Aqui Vamos morrer aqui Vamos morrer aqui Vamos morrer aqui Vamos morrer aqui Tá dando uma zoada no áudio aqui Eu não sei se é por causa da captura Do jogo aqui no XSplit Sempre esses emuladores Eles são muito pesados Eu não sei porque Você tem que usar a virtualização Coisa e tal Deixa eu ver se tem alguma arma aqui Não tem nada Vou pegar aqui os negócios Pronto Tá dando buru buru aqui Tá dando um lagzinho Mas é por causa da captura de tela Eu não sei O jogo é bem leve Na mochila aqui Vou pra cá Deixa eu ver aqui Letra E Loucão Tem um carinha aqui Seguir aqui Seguir ele aqui Vou falar com ele aqui Autos em inglês Ok Vou fazer o que aqui Espera aí Pega a comida Pega a comida A vivência Que a gente já conhece Que a gente já conhece De outros jogos Aí Aqui você vê Que tá um Tá meio estranho O áudio Não sei aí Mas é É por causa da captura Aqui Conferir É Vamos ver o que que é Pra fazer Ok Tem que lacrar alguma coisa Aqui Ok Ok Tem uma escada Aqui Mas só depois A gente vai Ter que subir Tem que Puxar algumas coisas Aqui Bora Vamos falar Que esse viado Aqui Vou ter que fazer Mesmo O que aqui Cara Espera aí Até me esqueci O que eu tenho que fazer Ah Tenho que Criar uma arma Criar uma arma Espera aí F3 Blau blau Ok Insuficiente Eu tenho que Coletar algo Mais Número do É Quebrar pedra Tem que ser Com a picareta Ok O que Pessoal Desde já Conto com o apoio De vocês Espera aí Aqui tem que ser O machadinho Corta a árvore O que Corta a árvore Aqui Deixa eu ver se já dá pra fazer O que tem que fazer Pra adiantar Aqui Ok Beleza Tem que fazer Uma arma Né Deixa eu ver se dá pra fazer Uma tocha aqui O suficiente Eu vou logo Ok Deixa eu cortar Mais uma árvore Aqui Fazer logo uma tocha Tá meio zoadinho O áudio Cortar mais a árvore Ok Pronto Já deu Que tinha que dar Deixa eu ver se dá pra Craftar aqui Uma tocha Ok Beleza Vamos falar com esse veado Aqui Fala veado Pessoal Não sei se eu já falei Mas é Pede pra quem tá aí assistindo Dá uma força no canal Aí Se inscreva no canal Deixa o seu joinha Deixa o seu joinha Vou tá trazendo Outros Muita coisa Outras coisas Muita coisa Outras coisas Puta merda Aqui pra Novidades Aqui pra androide Olha o cachorro aqui Cachorro sem vergonha Vira camburão Olha lá Uf 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 Cachorro sem vergonha Sensacional Cachorro sem vergonha Cadê o cachorro do papai Uf Uf Maneiro Agora a gente vai ter que subir ali Cachorro sem vergonha O que ele quer Eu jogo Joga aí no emulador Rapaz É até louco que eu vou ficar Caramba Vou matar o cachorro Pronto Falta configurar aqui Falta configurar aqui O desempenho aqui do Do emulador Já que Esses emuladores Tem que fazer a virtualização Do A virtualização do Processador Né Bora Vambora 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 Vamos trabalhar Subir ele agora Ficou lagadão Que eu tô capturando aqui a tela Bora Ah rapaz Jogo grátis galera Não tem É Nada de Tem nada de De anúncio E coisa e tal Vou descer aqui pra ele Pronto Sobe aí Viado Aqui o seguinte Vai dar mó merda Que é bem Zumbi aqui agora Vou catar isso aqui Zumbi desgraçado Ali ó Morre Mocreias Caraca Zumbi pra cacete Sai aqui Vaza 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 Vambora Zumbi Zumbi do inferno Caralho Não tô vendo mais nada aqui Só ficou meio lagado Porque Eu esqueci de configurar O desempenho aqui Do emulador Mas ele é bem leve Porra Trapizomba Vambora Corre 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 Viado O bicho vem atrás Aí pra pegar Ó lá o bichão Aí ó Pula Vai cair Merda Ó lá o bicho lá Caraca Mano Um Tatuzinho gigante Ó lá Desgraça Bora aqui Falar com esse viado aqui O que que tu quer Essas aventuras Me lembro lá na Quando eu morava Lá na selva Lá na tribo Lá na tribo dos Papacoaçu Caraca Tribo dos Papacoaçu Essa é Essa é a minha tribo Puta merda Aqui Tem uma treta Aqui Vou matar logo Esse Fala aí Vou tomar A arma dele Ah é Então tá Tô ouvindo a boa Falar com você E vocês Apontam a arma Pra mim Vou passar o ferro Em vocês Não é agora Não Debaixo Daí Caraca Maluco Morre Desgraça Ah Maluco Me ajuda Aqui Viado Pô Esse cachorro Não avança Maluco Toma Morreu Porra Esse cachorro Não ajuda Merda Nenhuma Amor Negócio Aqui Cuspideira Cuspideira Boa O que acontece Vou ter que fazer O que aqui Aqui ó Pra parar Tem um rádio Aqui Você consegue Falar com o pessoal Aqui Opa Show Caps Vou ter que cercar Com o barricado Aqui Na broinha Beleza Falar com o pessoal Que tá online Cara SOS Pets Vem aqui Word Ó Ó O pessoal Tá aqui falando Aqui ó Mostra Quando você Manda mensagem Aqui Fala Que você Não tem dólar Não sei se Mandar mensagem Aqui Para esse viado Tem direito A mensagem Aqui ó Eu só consigo Mandar duas Mensagens Fala aí É que é o BR Pô Essa bagaça Não presta Cadê Foi não Ó Insuficiente New dollar File Que droga Mano É isso Não tá Indo Você não consegue Mandar mensagem Aqui Falei Viado Não tem Deixa eu ver Se dá Pra falar Aqui Fala aí Aqui é BR Meu irmão Rio de Janeiro São Gonçalo Tem algum BR Aí Desse Põe Aqui Ó É suficiente Ó Eu não consigo Mandar mensagem Cara Pô É Ó Galera Tem Brasileiro Aqui Falando Aqui ó Aí não dá Maluco Esse Droguece Ó Que merda É Essa Aqui Você pode Ir naquela Casa É Isso Mesmo Bora Ah Isso é Muito Chato Troço Não Presta Não Funciona Direito Acho que Tá Em teste Isso Vamos Lá Mas O jogo É promissor Cara É Muito Bom Gotei Demais Bicho Crafitar Aqui O Bagulhete Ó Tô Meio zoado O som Aí Barricadas Tem Que Ali Tem Que Colocar Barricadas Aqui Vai Um Monte De Zumbi Agora E A Daí Você Já Sabe Né Que Cadê Eu Gravando Aqui Zó Deixa Ver O que Tem Que Fazer Aqui Deixa Vamos Pegar Um Já Fiz Essa Merda Cara Pronto Acho Que Tem Que Ser 5 Bora Aqui Aqui 5 2 6 Pronto E aqui Vou colocar aqui Colocar Aqui 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 Vai vir a porrada de zumbi E aí o legal Cara Do jogo Que Tipo assim Se der Pra você For desbloqueado Não sei Esse Esse Modo Online Aí O cara Já Tá Vou colocar Mais aqui Vai vir zumbi Aqui Ó Porra Um bicho Aqui Já tá Me atacando Aqui Puta Merda Sai 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 5 5 Essa Merda 5 5 5 5 5 5 5 Pô, tá muito lag, cara Aqui Vai consertar essa merda aí não, mano Pronto Tá tão lagado que Tá tão lagado que Os zumbis tiveram até preguiça Mano, de vir Caraca, o O tatuzinho pegou o helicóptero Ah, maluco, muita mentira Agora, mano, muita sacanagem O tatuzinho Gigante Sapecou o O helicóptero na Na torre, maluco E os três Pularam, mano O que é esse viado aqui Vou falar com ele aqui logo Aqui Tem que construir Fortificar essa Essa casa aqui Pra Aguentar os zumbis Que vem Atacar aqui Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Só ficou com um pouco de lag aqui Porque eu esqueci de Otimizar aqui O memo Acabei de baixar Configurei rapidinho E tem que mexer na Virtualização Mas o jogo Ele é bem leve Cara Muito leve Só que Porque também Estou capturando Então Roubou pouco Processamento Aqui Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aí Né Fique na paz Aí Forte abraço Sai o cachorro sem vergonha Forte abraço a todos E até logo Valeu Fui